Música Música Tá, está, tá tudo pronto aqui Olha, já arrumei tudo Vou dar uma arrumada no motor já Porque ta bom o motor Oh, 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 oh chefe Oh, tranquilo chefe Tranquilo Tranquilo O louco bicho O louco O louco, ela tá chegando aqui agora O, o Ixi, tô com medo Nossa, quase eu perdi meu cabelo aqui Tava tão penteadinho É, do Ixi, tô com medo Olá Se passar, é o melhor prazer Claro, claro Mas é um enorme prazer Você não precisa passar aí Trabalhando com vocês aí Mas vocês vão fazer aqui E como que é? Igualzinho, é Igualzinho Chefe Oh, que aprovação aí Agora vai se E aí E aí E aí Ela é bem experiente, não é chefe? Ela é bem experiente. Eu quero quatro almas também, eu quero quatro almas também, eu quero quatro almas também! Estou com fome! Estou com uma fome! Estou com 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 fome! Eu acho que vocês se perderam aí A minha califa, infelizmente, eu não enxerguei ela Ela está invisível Eu vou, eu busco ela aqui, com o meu carrinho aqui Vou pedir Tá pronto, chefe, já tá pronto, chefe. Vou ali na câmera. Essa, essa, isso aqui é a Lara é uma variação da Nanda. O meu tá de noite. Ai, ó, uma baranga nova, ai. Oi, baranga nova. Ai, baranguinha. Ai, esse cabelo de fassoura. Esse cabelinho de fassoura aí, menina. E essa coxinha aí, cheia de furto, aparecendo a lua. Ai, chegou a outra barangona. Ah, menina, 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 menina. Pai de falar, hein. Ai, não para de falar. Nossa senhora, chegou mais uma que fala agora, hein. Ah, você já apanhou a última vez, quer apanhar de novo? Ó, ó, olha meu... Ai, 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 vai chegar na minha carreira. Ai. Eu vou arrancar esses cabelos, hein. Ah, ai, 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 isso aí, pega essa japonesa também. Sai aqui, ó Aguinha de porco Vai, vai, gordinha Volta pra academia, hein Olha, viu, diretora? É elas, ó É elas, viu? Sai, japonesa Volta pro Japão Olha esse cabelo Puto filho aí Não, meu Vai Ah, Sarah, não se mistura com essas jantargas aí, não Essas gordas Sai Não, foi elas que começou, hein Não, foi elas que começou, hein Ah, você, sai andando, sua gorda Essa bunda flácida aí, tá parecendo um maracujá Aqui, ó Aqui, ó Só, só ali, só ali E admira Ah, menina Ah, menina Oi, menina Subi O que que isso O que que, ó menino, por que você tá sem camiseta, menino? Ah, é só pessoas inteligentes que vê a camiseta? Ah, não, tá Eu tô vendo, então, a camiseta Ai, 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 onde eu tô indo? Ai, tô meio perdido Ai, não sei, eu não sei, menino Ah, eu não sei o que aconteceu Mandaram pra cá, mas eu nem sei onde eu tô mais Ai Ai Eu? Ah, eu Não, eu tô bem, tô bem, tô tranquila Vou dar aula de química hoje pra vocês Ai Ai Ai, peraí que eu tô Tô chegando Ai Ai Ai, acho que eu tinha bebido tanto, não Ai, eu vi uns negócios lá que me deram Ai, não sei, me deram, eu só bebi Ai, eu tô dizendo que eu esqueci meu sapato aonde? Acho que eu esqueci meu sapato na casa do Boff, menina Eu nem sei com quem eu acordei Nossa, eu dormi com o cara, era bonito Quando eu acordei ele era fico, era um raio Parecia um monstro Vou, eu vou, primeira coisa Meu nome é Jessica Vamos lá, se ajeitem nas carteiras aí, por favor Que eu tô meio perdido aqui onde eu tô Eu não tô vendo muito bem direito, acho que eu esqueci meu óculos Vai, senta aí, senta todo mundo nas cadeiras E vamos começar a se apresentar Vamos começar a se apresentar aí Meu nome é Letty, eu sei que você sentiu Mas Letty, que raio de nome feio é esse, menina? Ah, Letty? Ah, Letty Ah, então tá bom Cala a boca, menino Cala a boca, menino Meu Deus, vai pintar esse cabelo vermelho aí, coisa feia Para de brigar, meninos Para, para 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 de brigar Para Para de você se brigar Para Para de você se brigar Para 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 de brigar Menino feio Está faltando luz Acabou a luz Estourou tudo, estourou um gerador Acabou a luz Acabou a luz É Mas eu queria Eu queria fazer uma aula de química Para vocês, especial Ai Não explodir nada, não, seu diretor Eu perdi meu sapato, eu não sei onde eu deixei Ai, acho que eu bebi demais Esse menino estava sem camisa Esse menino estava sem camisa Cadê o cabelinho de pica-pau? Cabelinho de pica-pau, seu correndo Vamos lá Vamos lá Onde Onde E Onde 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 não Onde 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 Não estava vendo lá dentro do bagulho, estava tudo preto. Não estava vendo lá dentro do bagulho, estava tudo preto. Não estava vendo lá dentro do bagulho, estava tudo preto. Não estava vendo lá dentro do bagulho, estava tudo preto. eu não preciso, eu não preciso, os homens me buscam, me levam em casa, eu tenho motorista particular, quem eu quiser, ó, não pago nada, ó, que isso, que loucura é essa, é, tudo que tá fazendo programa lá atrás do colégio, tô sabendo já, eu sei que esse carro como então, hein, eu quero saber, ai, você, sai, ó, esse peito murcha aí, ai, 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 eu estou pegando o mega rio, ai, eu estou pegando o fogo nesse colégio, ai, é culpa dela, com certeza é a lente, a Maria Amélia, 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 e a Maria Amélia, a Maria Amélia, e a Maria Amélia, Fui!